Mesmo à beirinha do mar Com o ar da peia O desejo de uma costa Eu fico com o cuirante Aqui no amostra Mas de repente surgiu o ar da costeira Com a audição Com o teu corpo e a esta Eu te mantenho E também te trazei E fiz o mundo Para não me estregar a festa Oh senhor, vai Não vai falar O que está bem não é só Oh senhor, vai Veja-me lá, vai Nós somos dois Só no ano que ela tem Oh senhor, vai Não vai falar Nós até estamos De crescimento marcado Oh senhor, vai Veja-me lá, vai Vamos casar A vinte do mês Não queríamos falar Depois do meio do dia Que eu quero cantar O senhor guarda que sempre há uma autoridade Sejam países que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo Quando é no novo também E assim ficamos É que eu andava em pé Nós chegámos a não E chegámos a não E chegámos a não Quando o casal É que o senhor não é brincadeira Mas se for muito Recordarmos esta história Oh senhor, vai Não vai falar O que está bem não é só O tal, tal Oh senhor, vai Veja lá, vai Nós somos dois Só no ano que ela tem Oh senhor, vai Não vai falar Nós até estamos de crescimento marcado Oh senhor, vai Veja lá, vai Vamos casar A vinte do mês Que vai Tu não és tão lindo Não vou pra pensar Tão-nos a loucura do próprio coração Era o desejo que eu vou tentar Há-te o mundo inteiro Só tenta gravar Se gostas do que é Toma-toma Eu gosto do que é teu Toma-toma Se gostas do menino Toma-toma Eu até sou menino Toma-toma Se gostas do que é teu Toma-toma Eu gosto do que é teu Toma-toma Se gostas do mo' bom Toma-toma Prova que é o teu bom Toma-toma Pensa-te só, como eu te amo assim Não sou louco, não tu vais gostar de mim Vais gostar de mim, portanto te amar Vais provar onde é que eu tenho que te dar Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Se gostas do meu amor, só o meu amor Só o meu amor Dança-se muito bem aqui. Muito obrigado.